I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Estou aqui em dúvidas, amores. Qual bolsa eu uso porque é o luxo? Nem pra praia eu vou, mas já estou na dúvida. Meu Deus, olha que linda. Olha que linda, que coisa. Outra coisa, vamos fazer o que, mãe? Ensinar essas meninas agora como fazer essas bolsas lindas, maravilhosas, pra curtir a praia. Detalhe, ela é bolsa, mas ela vira o que, mãe? Toalha. Olha que luxo, meninas. Deixa eu tirar o botãozinho aqui, pra vocês verem que luxo de bolsa, toalha de praia que é isso aqui. Olha que espetáculo. Que espetáculo. Pensei em você fazer isso no seu ateliê, você que trabalha com moda praia e você já dá a opção pro seu cliente de uma bolsa maravilhosa que vira toalha. Assim ela leva todos os objetos que ela precisa, né, protetor solar, óculos, até mesmo a troca de biquíni, dentro disso aqui que vira uma bolsa e de repente ela sai do mar e tem uma toalha pra se esfugar. É o luxo! Vamos lá! Aqui você vai saber o que você vai precisar pra fazer essa toalha bolsa maravilhosa. Primeiro você precisa de uma toalha de banho, na cor de sua preferência. Mas lembrando que você tem que ornar, combinar a cor da toalha com a cor da sua estampa, pra não ficar algo, né, fora do padrão, algo que não combina, que não fica legal pra sua cliente estar comprando e usando na praia. Aqui eu optei por um pérola floral, natureza, mas você pode procurar aí que tenha concha, que tenha coco, que tenha mais a ver com praia, é porque eu quero aproveitar o tecido, né, mãe? O tecido e, tipo assim, eu quero uma clara pra você poder visualizar aí no vídeo aí. Isso aí. Você vai precisar aqui desse pedaço de alça. Lembrando que se você não tiver esse material aí próprio pra alça de bolsa, você pode fazer a sua alça do mesmo tecido. Verdade. Né? Você vai precisar também de cordão ou você pode também pegar um pedaço de laicra aí e fazer um rolotê. Aqui no canal já tem vídeo te ensinando a como fazer um rolotê perfeito e sem estourar. Exatamente. Depois, no final, amarra, bota uma miçanguinha, uma bolinha, fica com a cor mais linda. Você vai precisar também de um outro pedacinho aqui pro botão e um botão. Somente isso que você vai precisar. Dependendo da sua região, de onde você mora, você consegue encontrar essas toalhas de 10, 12, 15 reais, né, mãe? Aqui a gente comprou ela de 20, tá? Mas isso varia muito de cidade pra cidade, tá bom? Você vai precisar de dois pedaços de 70 centímetros de alça e dois pedaços de 1,30 metro de cordão pra franzir. E aqui é um pedacinho pequeno, é só mesmo pra pro botão, que eu acho que tem 10 centímetros, somente pro botão. Agora, assim, a gente vai arrumar aqui na mesa, né, porque vai ser bem melhor a gente arrumar aqui na mesa. Eu vou pegar os alfinetes aqui. Primeira coisa, você vai marcar o seu meio da sua toalha. Tá pegando tudo, Jennifer? Uhum. Você pega tudo, se precisar, você fica em pé na mesa aí, pra poder pegar tudo. Dobre sua toalha no meio e marque aqui o centro. Agora a gente vai abrir nossa toalha. Vamos pegar o nosso tricoline, pode ser chita. Chitão, gente. Chitão é barato. É barato. Que usa muito em barraca de festa junina, pra fazer roupa também de festa junina. Só que tem várias estampas bacanas e bonitas, viu? Marque aí seu meio também do tecido, ó. É meio metro de tecido. Marca aqui também na outra ponta. Dá um piquezinho aí. Porque nós precisamos nos organizar aqui agora, ó. Agora você coloca aí pique no alfinete, meio com meio. Aqui eu gosto de dobrar logo. Já vou dobrar aqui. Se você quiser passar ferro aí, bonitinho, pode passar. Mesma direção aqui. Eu já tiro o alfinete aqui e já prendo junto aqui, ó. No meio, porque que eu vou precisar pra me orientar. Aí você já faz isso aqui. Dobra direitinho. Aqui, você já aproveita e já dobra também. Você dobra quantos centímetros, Lu? Mais ou menos um centímetro e meio, suficiente. Aqui a mesma coisa, ó. Dobre aí, ó. Só mesmo pra poder fazer o acabamento. Pronto. Agora aqui é o mesmo processo. Você vai, ó, descer. Tá vendo que o meu tecido tá bem maior, né? Então, essa excedência aqui a gente vai tirar. Aí deixa ele bem lisinho. Bem lisinho mesmo. Aqui, se você já quiser, você já pode fazer o processo aqui, ó. Vindo dobrando. Gente, enquanto eu dobro aqui, vai falando das meninas do curso que tá na promoção esse mês. Sim, meus amores. Mês de maio, mês das mães. O nosso curso voltado pra iniciante, como fazer lingerie, está com um super desconto esse mês de 25%. Nele você vai aprender a fazer vários modelos de calcinha, sutiã, do tecido mais barato até o tecido mais caro, rendado, tudo com renda, calcinhas com rendas, sutiã com renda, muita coisa bacana. E o melhor, todos esses modelos que nós ensinamos você a fazer no curso, os moldes já estão inclusos. É só você fazer download e já está pronto pra você usar, pra você fazer as suas peças, as suas lindezas, tá bom? Lembrando também que tem o nosso grupo VIP, onde a gente te dá o suporte, tá? Toda a sua dificuldade, nós avaliamos as suas peças e também tem o nosso certificado de conclusão. Então, é só você clicar no primeiro link que vai estar aí na descrição desse vídeo ou fixado no primeiro comentário. Aproveite porque 25% já dá uma diferença muito grande no valor do curso. Sem contar que se você fosse comprar na nossa mão todas essas modelagens que estão inclusas, sairia bem mais caro do que o curso. Então, o momento é esse de você aproveitar, principalmente você que está iniciando na área da lingerie. Muito bem. Vocês viram aí o processo, né? Eu cortei o excedência que estava aqui, deixando mais ou menos 2 centímetros pra mim. Tá dobrando. Dobre rente. Tricolim é muito bom de trabalhar pra marcação. Eu gosto. É igual o pôton, né? Uhum. Pra quem está iniciando também é bom de trabalhar. Bom de mexer. Todo alfinetado agora. Agora você vai pegar... Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Deixa eu prender aqui. Agora a gente já vai fazer todo esse processo aqui. Por quê? Fica mais fácil lá na máquina. A gente só vai lá e passa a costura e boas, né? Você vai pegar... Você vai pegar... Que aqui eu já tinha deixado o meio. Eu falei assim, marque no meio certinho pra facilitar a vida. Então, eu sei que aqui é o meu meio. Eu vou pegar... Medir 8 centímetros... Do alfinete pra cá. E já vou... Colocar a minha alça aqui. E já vou prender ela aqui. Pegando tudo, gente? Todinho. Pega alto aí. Agora aqui você vai, ó... Cuidado pra não ficar torcida. Não ficar torcido. Vai medir 8 centímetros. Tá. 8 centímetros deu aqui. Beleza. Agora eu vou pegar a minha alça. Jogar aqui pra dentro. Pra ficar embutida. Ó. Já prendo aqui. Agora eu também já aproveito pra pegar o meu pedacinho de cordão. E já vou botar aqui no centro, onde tá o meu alfinete. Tiro o alfinete. E jogo ele aqui pra dentro. E já... Seguro ele aqui. Ó que luxo. Bacana, viu? Agora você vai rodar a sua peça pra fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Já tá aqui. Confere direitinho. Aperto direitinho. Aperto direitinho aqui. Meu meio tá aqui. Deixa aqui centralizado. Porque eu preciso achar os 8 centímetros a partir do meio. Coloco o alfinete. Já pego a minha alça aqui. Já insiro. Entre o tecido e a toalha. Ultrapasso mais ou menos aqui 2 centímetros pra baixo pra poder ter um reforço. Já seguro aqui. Mesmo processo aqui do outro lado, ó. Vou achar meus 8. O 8 tá aqui. Coloco aqui dentro. E já seguro aqui. E aqui nessa marcação, depois vai ficar o botão. Simples assim. Preparou aqui. Agora a gente vai lá na máquina passar a costura. Aqui eu vou tentar mostrar o que eu puder que é grande. Eu vou começar aqui dando o pesconto. Lembrando, você que não tem muito jeito pra coisa. Vou iniciar aqui. É bom você... Alinhavar? Se quiser alinhavar, pode alinhavar. Aqui já tá tudo dobradinho. Tô falando passar ferro. Se quiser passar um ferrinho. Colocar até mais alfinete. E aqui você vai dando a costura reta, ó. Se orienta aí, ó. Vou ficar um pouco mais distante pra vocês terem noção do que está sendo feito. Eu sei que vocês adoram a filmagem de perto. Porém, de longe, eu acredito que vai ser melhor pra vocês verem o que está sendo feito. Você vai dar esse pesconto aqui. Vai tirando seus alfinetes. Meninas, pensa numa bolsa linda, vendável. Chegou aqui? Retrocesso. Pegou? Uhum. Agora eu vou pro outro lado. Pro outro lado. E é o mesmo processo. Tirei o alfinete. Pensa aí você fazer um biquíni preto. Uma toalha preta com essa estampa de girassol. Maravilhoso. Ou de concha. Vai ficar um espetáculo de linda. Você pode fazer por encomenda. Se a cliente até preferir fazer a estampa da bolsa com o material que você usou aí no biquíni. Ela que pague o preço, lógico. Porque é bem mais caro. A minha costura foi dada. Tanto aqui, como aqui. Aqui continua aberto. Por que eu não passei a costura logo aqui? Por que que eu preciso deixar o túnel? O cordão. Hum. Aqui agora eu vou voltar. Vou deixar um túnel aqui de dois centímetros. De um e meio a dois. Não faça o túnel muito estreito. Porque a depender da grossura do seu cordão, ele não entra. E fica ruim também pra franzir. Pra franzir, ele não corre. Entendeu? Agora aqui, eu já posso levantar o meu pé e virar. E vou já iniciar aqui na costura na borda aqui, ó. Chegando aqui na alça, dá aquele retrocesso no capricho. Porque é ela que vai aguentar o peso, né? Que vai dentro da bolsa. Isso. Continuou. Tiro aqui. No cordão do botãozinho também é a mesma coisa. Segue reto. Segue reto. Retrocesso. Pode tirar o alfinete. Agora, quando chegar aqui, faltando dois centímetros, parou, ribou o pé. Vou dar mais um ponto. E vou descer os meus dois centímetros. Você pode fazer até infantil. Pega a toalha de rosto. E faz infantil. Dá pra você brincar com a criatividade. Dá pra você fazer o kit mãe e filha. Só não ganha dinheiro quem não quer. Pensei você fazer o biquíni infantil, o biquíni da mãe e com as bolsinhas iguais. É um espetáculo, um luxo. E sem contar também que moda praia é um valor mais alto. Então, assim, né? É um lucro muito bom. Agora, aqui, é do mesmo jeito aqui. Vou até dobrar um pouquinho, que tá sobressaindo a mais do que deveria. Senão, a minha costura não pega na toalha. Retrocesso. Continua. Aqui onde vai ser o botão. Falei pra gente o que vocês estão achando de Lua Maio todo dia. Tá bem aleatório, não tá? Tá. Mas a gente sempre falou, né? Que seria Maio todo dia de muito conhecimento, de muitas dicas. E seria misturado, né? Porque a gente tá aqui pra compartilhar conhecimento. Talvez a sua dúvida não seja como fazer um biquíni ou como passar um viés. Mas sim de como colocar silicone na máquina. Ou, né mãe? Então, assim, nós estamos tentando ao máximo aqui trazer conhecimento pra todo mundo. Tanto pra iniciante ou quem já costura. Cuidado aqui, deixa aberto. Quando chegar aqui, para. Porque nós precisamos do túnel. Agora, você vai dar um reforço aqui abaixo na alça. Por isso que eu pedi pra você colocar a alça uns dois centímetros pra baixo. Pra gente dar esse reforço aqui. Importante, viu? Uma ótima dica. Vai do outro lado. Faça a mesma coisa. Procure aí umas estampas bem show de bola. Própria com a praia. Assim, a gente sempre recomenda você comprar as toalhas mais em conta, mais barata. Porque a pessoa não vai ficar o tempo todo na praia. Usa uma vez ou outra, né mãe? Então, não compensa assim você pegar uma toalha de 40 reais, de 50 reais. Pra fazer esse processo. A não ser que sua cliente, né mãe? Prefira uma marca específica. Claro que você vai cobrar o valor da toalha, mas é sua mão de obra. Vamos na mesa. Vocês viram aí a rapidez, meninas? Aí você vai pegar agora seu cordão. Esse bichinho aqui é maravilhoso. Lá da dona Fadimex. Junto com ele, vem o Vira Rolotê. Que se você soubesse a praticidade daquilo ali, você não ficaria sem. Segurou aqui. Fechou. Prendeu aqui. Agora esse processo aqui, ó. Não engancha. É rapidinho. Essas ferramentas que facilitam a nossa vida e o nosso tempo. Você deve investir. É coisa linda de Deus, porque tempo é dinheiro. Pensei em quantas, né mãe? Dá pra fazer num dia. Pensei. Dá pra fazer num dia. Sim, Lu. Mas de quanto eu posso vender essa toalha? Eu sei que vai ser uma pergunta frequente nos comentários. Então, presta atenção no que a gente sempre fala nos vídeos. Porque vocês tem mania de acelerar e depois vem fazer a pergunta do que a gente já tá falando aqui, explicando pra vocês. Porque vocês sabem que a gente tenta ao máximo deixar tudo bem explicado pra você, pra você não ter dúvida. Principalmente quem tá iniciando na área. Sim, Lu. Quanto eu vendo uma toalha dessa? No mínimo, 70 reais. Aí vai variar muito, né? De quanto você pagou na toalha. De quanto você pagou no tecido. Se você usou tricoline, que tá a hora da morte. Ou se você usou chita. Por isso que a gente tá dizendo pra você, invista, né? Em materiais mais em conta. Se você usou alça de bolsa, ou você pegou o próprio tecido e fez uma alça. Se você fez um rolote, ou se você comprou o cordão. Isso. Então, varia muito. E também do qual material que você está usando. Caso você for usar o mesmo tecido do biquíni, você vai usar uma suplex. Então, suplex você sabe que é um pouco mais caro. Então, você vai, né? Colocar esse valor no seu kit aí de biquíni com a bolsa. Claro que você não vai cobrar o mesmo valor que seria uma bolsa sozinha. Então, o kit você pode acrescentar uns 10, 15 reais a mais e ir tranquilo. Exatamente. Agora é uma boa, uma boa, viu? Pega a visão aí. Pega a visão. E é só você ir enfiando aí. Vou gravar, porque vocês gostam de ver a gente gravando tudo. Não vou cortar, né? Vídeo, não. É bom que eu boto anúncio. Não vou usar o anúncio, não, meninas. Me ajuda. Deixa aí nos comentários o que vocês estão gostando de assistir. O que você já aprendeu com o Lu Maio Todo Dia. O que você gostaria de ver por aqui. Quais dificuldades você tem na área da costura. Que a gente está sempre ligadinho nos comentários. Sem contar também que a gente ama ler o que vocês estão achando sobre o canal. Agora, dá um nozinho aqui, ó. Dá outra ponta, dá outro nozinho. Agora, a gente vai estar colocando o botão. E a nossa peça já está prontinha. Deixa eu pegar a agulha ali. Agora aqui, você vai medir seu meio. Bota ponta de bolsa com ponta de bolsa. Seu meio está aqui. E aqui, agora a gente vai estar fazendo a colocação do nosso botão. Usamos o botão de blazer, tá? Caso você tenha dificuldade aí. Mas existem uns botões próprios para bolsa, né? Aqueles de madeira. De praia. De praia também. Avalo marinho. Tem várias coisas. Claro que um botão não se compara o valor de um preço de blazer. Então, isso tudo interfere no valor da sua bolsa. Se você coloca um botão mais caro. Claro que você, né? Vai ter que cobrar por ele na bolsa. Exatamente. Só... Tem uns que é de madeira que eu acho lindo, mas eu não encontrei aqui. É, tem uns de madeira lindo mesmo. Dá uma reforçada no botão. Bastante pontinhos. Dependendo do que você for usar, você tem que estar ligadinha. Porque tem que deixar um espacinho, né, mãe? Pro cordão. O cordão é mais grosso. Pronto. Nossa bolsa tá pronta, meninas. Agora eu vou ensinar você como é que... O processo... Pra montar ela. Vira pro lado de cá. Joga essa parte aqui do fundo pra dentro. Ô, Lu, e se eu quiser ela maior do que essa aí que você fez, é só você cortar. Ao invés de meio metro, corta aí uns 10 centímetros a mais, que ela vai ficar mais larga. Uma opção também, que quanto maior você quiser, também existem essas toalhas no metro, tá? Você encontra elas no metro também. Isso. Nesses lojas de tecido, armarinho... Tecido pra fazer roupão, você encontra nessas lojas, departamento de tecido. O bom que o fundo, pérola, combinou com cordão cru, combinou também com... E ficou bem sua cara, mãe. Você que gosta dessas cores mais clean. Ó, joga o branco aí pra dentro agora, ó. Franziu. Deu um lacinho. Boas. Agora vem aqui e passa seu botão de boa. E... Tá pronto. Olha que graça, gente. Olha que lindo. Que mimo. Olha que maravilha. A bolsa, que luxo. Aposto que você nunca viu uma bolsa dessa. Eu fiquei surpresa quando minha mãe fez. Porque realmente ela é muito útil. Maravilha. Eu ganho uma curtida, eu ganho um comentário, eu ganho um... Um compartilhamento. Não pulou os anúncios, comprar o curso. Até o curso eu mereço ver dentro desse vídeo bastante. Porque isso aqui foi... É a criatividade em pessoa. É maravilhosa. Botãozinho. Muito lindo, gente. Meninas, espero que vocês tenham gostado. E... Vamos que vamos... Maio. Todo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.